Ser candidata, caso venha a ser, ser candidata do governo, do governo federal, ser candidata do governo Bolsonaro, a Prefeitura de São Paulo pode ajudar ou pode atrapalhar de acordo com a reação da economia nos próximos 12 meses? É o que vai definir mais ou menos a sua chance. Isso entra na contabilidade também? Entra na contabilidade, mas eu acho que não é a definição, não. Eu acho que o povo de São Paulo, ele está ansiando por mudança, mudança, a própria eleição, quando o João Dória foi eleito, no primeiro turno, por isso que o cidadão de São Paulo ficou magoado dele sair no meio do caminho, e por isso que eu também não saio sem autorização do povo. Tem que me autorizar. O povo tem que dizer, ó, Joice, então vai lá, a gente precisa de você aqui. Porque o povo queria mudança. Aí, quando o Bruno assumiu, aquele jeitão mais bonachão e tal, não é exatamente o que o povo estava querendo. O povo votou na mudança, naquela coisa do PT, do Haddad, para um gestor. Então, o povo quer um gestor. Claro que a economia vai facilitar muito, mas não é a definição, porque, senão, você coloca um poste e diz assim, ó, a economia está bem poste, você vai ganhar a eleição. Não funciona assim. Ah, já funcionou. Já aconteceu. Funcionou só com o Lula. Já aconteceu aqui. Funcionou só com o Lula e a gente viu o que deu. Acho que o povo aprendeu. O povo não vai repetir esse erro, não. Eu sou um camelo. E você toma como eu, né? Você pega e toma na garrafa. No intervalo, a gente está tomando água na garrafa. Gente, com a vida que eu estou levando, é zero glamour. Entendeu? Não tem como. Você acorda, não tem tempo para nada. Você sai maquiando no carro. Do jeito que dá. Eu maquiei no carro para vir para cá. No meu carro tem três, quatro sapatos. Porque eu tenho a sapatilha, o salto médio, o salto alto. E, minha filha, é o que dá. Você come qualquer coisa. Às vezes, você está em um restaurante bacana, depois é um pão com linguiça na esquina. É o que dá. Porque o tempo é muito curto. E eu tenho que aproveitar. Isso é um toque meu. Eu tenho que aproveitar cada minuto do meu tempo para fazer alguma coisa, para produzir. Eu fiquei doente pós-previdência. Caiu a imunidade. Dormindo duas horas por dia, durante meses. Então, aprovou. Eu dei aquela relaxada e fiquei doente ali três dias. E aí, eu entrei numa crise, porque eu falei, gente, como eu me sinto inútil. Eu estou inútil três dias. E, ao mesmo tempo, eu sabia que eu estava doente, mas eu me sentindo inútil por estar doente. Você faz terapia? Não. Não quero fazer. Não, não quero. Quero continuar bem assim. Por enquanto, também nem dá tempo. Eu quero continuar trabalhando 18 horas por dia. Está bom para o povo. Deixa assim. Entendeu? Meu marido reclama, às vezes. Mas está tudo certo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem uma agenda econômica muito forte. Ele já anunciou isso. Além da reforma tributária, ele fala em aprovar rapidamente a lei do saneamento básico, a lei da recuperação judicial. O saneamento podia ter sido resolvido na medida provisória, não é? Que nós tratamos disso. Eu indiquei o Tasso como relator. Estava tudo pronto, mas, lamentavelmente, não foi aprovado na Câmara a tempo de que isso se tornasse... Foi na época em que as relações entre a Câmara e o governo não estavam muito bem azeitadas ainda. O que acontece? Na Câmara, você só consegue passar alguma coisa, num curto prazo de tempo, Câmara e Senado, quando há acordo. Então, há reuniões de líderes, os líderes sentam, todo mundo senta e tal. Tem acordo nisso, tem acordo naquilo. Aí o PT fala, eu vou obstruir aqui. O outro fala, eu vou obstruir acolá. Não tinha acordo, porque muitos governadores corporativistas, defendendo as suas estatais, muitas cabides de emprego, entraram no meio do caminho, botaram a bancada para trabalhar e as bancadas para segurar esse texto que era excepcional para o país. Gente, nós estamos num país em que nós temos 90% do país, em algumas regiões, chega a 90% do número de pessoas que não têm saneamento básico. Você vai lá para Manaus, para Manaus não, Lá numa capital do Nordeste, chamada Maceió, tem língua negra. Eu falei, o que é língua negra? É uma coisa preta, é um esgoto, indo naquele mar caribenho, aquela coisa linda, verde, azul. No país todo, é metade da população, gente. É uma tristeza. Então, o sistema que está aí não deu certo. Não somos civilizados. Não venham me dizer que esse sistema de esgoto deu certo, não deu, está errado. Aí, quando a gente tenta provar, e isso veio desde a época do Michel Temer, porque eu, como jornalista, acompanhava a MP844, que ele tentou aprovar lá, mudou para 868. A gente conseguiu aprovar na comissão mista, botei o excepcional relator, que é o Tasso, estava lindo o texto, fizemos algumas concessões, mas, infelizmente, não havia tempo hábil, porque não houve acordo, justamente pela interferência de governadores corporativistas defendendo alguns cabidões de emprego. De qualquer forma, você está de volta agora à discussão, numa pauta defendida, nessa pauta que eu vinha falando do Rodrigo Maia. Ele encampou uma missão de dar uma ordem, principalmente no setor econômico. O país está falando até em rever lei cambial, que é um projeto do presidente do Banco Central, reforma administrativa também. Dá para juntar essa pauta que é do Rodrigo Maia, que ele vem defendendo, com a pauta do próprio governo? É uma pauta de interesse do governo? Não, não é que dá. Tem que juntar. Não tem outra opção, gente. Nós temos que entender que nós temos três poderes. Meio que foi esculhambação nos últimos tempos, mas os três poderes são independentes e devem ser harmônicos. O presidente da Câmara é o Rodrigo Maia. Ele faz a pauta. Acabou. É o que ele põe na pauta que entra e são os acordos que aprovam ou reprovam o que está lá na pauta da Câmara dos Deputados. Se não houver uma sinergia, uma harmonia, todo mundo perde. Então, nós temos que aproveitar esse parlamento reformista, e o nosso parlamento é o mais reformista da história, porque nós entramos ali para mudar o país. Muita gente, os novos, também estão querendo entrar nisso, e o Rodrigo está fazendo com que a turma, o pessoal diz, o centrão, eu batizei o Frentão, aí o centrão e o fundão. Está fazendo com que o pessoal também entre na agenda reformista. Então, eu acho que nós só ganhamos se o governo abraçar junto com o Rodrigo e o Rodrigo abraçar junto com o governo essa pauta. Vamos em frente. Vai ter momentos em que nós vamos brigar, que é, repito, na questão ideológica de comportamento. Você acha que quando for votar a escola sem partido? Claro que vai ter a confusão, a gente para lá, a gente para cá. Tudo bem, é do jogo democrático, todo mundo firma a posição, mas na pauta econômica nós temos que nos abraçar e caminhar juntos de mãozinhas dadas. O presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, só assim o Brasil realmente vai colher bons frutos. O presidente do Senado,